Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Se souberam que ela foi, diga que eu vou lá buscar Pelo menos telefone em seu nome Me deu uma dica, uma pista, insista E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Se eu soubesse onde ela foi E atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado, exausto Ela partiu